A arte de fazer amigos no Caminhos da Arte, que é o quadro que nós criamos agora, é uma homenagem aos artistas paranaenses. Estou roubando o slogan da Munira, porque um lugar ao sol é mais que uma galeria de arte, é uma homenagem aos artistas paranaenses. E é verdade, aqui ao meu lado está o Edson, que é a comissão de frente da Munira, o braço direito, a pessoa a qual a Munira elegeu para estar à frente de sua galeria, atendendo aos clientes, recebendo os artistas, que é uma coisa que a Munira faz maravilhosamente bem, mas você está junto com ela. E há quanto tempo você já está aqui, Edson? Quase 10 anos. Quase 10 anos. 9 anos. Então, o Edson está aqui, uma pessoa formidável, um amigo que fiz nesses últimos 10 anos aqui, na galeria da Munira, e que hoje nós viemos apresentar para você uma sala muito especial aqui, num lugar ao sol. é a sala das esculturas. Essa sala aqui tem quantos nomes, você pode dizer, de artistas que vocês têm aqui hoje? Primeiramente, Alexandre, eu quero enfatizar que, em Curitiba, não existe um lugar específico para exposição de esculturas. Você vai em galerias hoje, você tem lá em alguns locais, algumas exposições de quadros, e uma escultura talvez num canto ou outro. Curitiba existe um lugar só, que existe um lugar que apresenta uma sala somente de esculturas, que é a galeria No Lugar ao Sol. Nós já temos seis anos de inauguração dessa sala, inclusive é uma homenagem ao Emir Caluf, é uma homenagem ao nome do saudoso Emir Caluf. E nós temos aqui pelo menos uns 80 artistas diferentes. 80? No mínimo, no mínimo, se não tiver mais. Eu até posso falar em 150, mas aqui do Paraná eles são quase uns 70 artistas que a gente expõe. Mas tem no Brasil todo? Brasil todo. Aí você vai somar, vai ter mais... De fora não tem nenhum artista do exterior? Eu tenho um artista do exterior, que é a Liliana, que ela trabalha com um material, até inclusive um material bacana, uma peça, que ela trabalha sempre com três tipos de materiais. A prata, o bronze e o cromo. Depois vocês vão ver nas imagens, um trabalho espetacular. E é onde a força desse trabalho é a própria movimentação. Tem muito movimento as peças da Liliana. Ela é da Colômbia, uma escultora que veio ao Brasil fazer uma visita e a gente acabou resgatando a pessoa dela e depois ela nos enviou as peças e hoje nós temos aí disponíveis na galeria. Mas, olha, eu estou assim, extasiado aqui. Eu costumo falar essa palavra. Eu falo extasiado, fantástico, maravilhoso. São palavras que eu uso muito no programa, mas todo apresentador tem as suas palavras. E as minhas são essas. Eles já estavam tirando sarro, não sei se foi o Ítalo, quem foi que estava tirando sarro de mim. Pô, você tem que falar menos maravilhoso mesmo. Eu apresento só coisas maravilhosas. Mas é verdade. Cada vez que eu vejo uma coisa maravilhosa, eu fico extasiado, então não adianta. E aqui, Edson, dá para ver uma variedade de técnicas. Olha, é impressionante, porque cada artista tem a sua identidade e cada um trabalha com material diferente, específico. Você tem desde a argila até o bronze, como você mesmo acabou de falar. Sim. E esta semana, gente, nós estamos recebendo aqui no Lugar ao Sol um artista fantástico. Eu, de novo, com a minha palavra. É o Sarro. Adério Sarro. O Sarro. Esse é o cara, não é? Eu estive em Imbu, há uns anos atrás, passeando em Imbu, na Cidade das Artes, lá de Imbu, em São Paulo, eu consegui ver, foi ali que eu me deparei com os trabalhos do Sarro, logo depois saiu no Fantástico também, foi cenário do Fantástico. E ele está chegando esta semana aqui, nós vamos fazer uma matéria, para a semana que vem com ele. Mas eu queria que você falasse do Sarro. O Sarro, na verdade, o forte do Sarro são os monumentos, não é, Alexandre? Ele até tem as suas telas, ele pinta as telas, existe também um trabalho feito de esculturas em pequenos formatos, em pequenos tamanhos, agora o forte dele realmente são os monumentos, em praça pública, como você já sabe da história do Sarro. E aqui na galeria, depois vocês vão ver as imagens, eu tenho algumas peças pequenas para você colocar em espaços menores. Porque hoje, na verdade, a gente pensa muito quando se trata de arte, pensa muito no quadro que vai para a parede, mas às vezes tem um canto que é vazio e você preenche com um trabalho desse. O que a galeria faz? Na verdade, a galeria vai no espaço, se for necessário, e você vai encaixar a escultura de acordo com o espaço, de acordo com as cores, o material que você vai usar, a questão de você encaixar a escultura no espaço, algo que vai embelezar o teu lugar. E é pouco enfatizado isso. Pouco enfatizado a escultura. E é uma coisa que eu vou falar agora aqui, o Itro já está chamando a atenção, mas eu vou estourar o tempo um pouquinho, porque daqui a pouco a gente vai voltar para o segundo bloco aqui da Lugar ao Sol. Mas, até um tempo atrás, muitas pessoas compravam obra de arte, um quadro para combinar com o tapete. Isso aí tem que parar. Isso tem que parar. Na verdade, não existe. Você compra uma obra de arte pela obra de arte. Tem casas que você vê quadros que não estão combinando com nada, mas são obras de arte. Vamos trabalhar a obra de arte como obra de arte. Só que o cuidado para um espaço que você tenha em colocar uma obra de arte, você está fazendo naquele canto todo, fazendo daquele canto todo uma obra de arte. Exatamente. É diferente. Eu quero enfatizar isso para deixar bem claro que você não está fazendo para combinar com o sofá. Não. Você está fazendo o quê? É uma harmonização no ambiente. É isso, Alexandre. É exatamente isso. Na verdade, hoje nós estamos em um novo tempo. Os grandes arquitetos hoje mexem exatamente dessa forma na mistura de cores. Se você vai botar um sofá de tal cor... Tem de chuir, está se usando muito. Sim, claro. Não existe mais a questão de você ter que fazer a combinação. É bem ao contrário. Você põe peças diferentes... Que têm a ver com você, que tragam a paz. Exatamente, de técnicas diferentes. E aí você vai criar uma mistura. Você mistura o antigo com o novo, o contemporâneo, com a coleção... Você pode misturar o bronze juntamente com o terracota. Isso eu vi na casa do Newton Carneiro. Ele tem isso. O contemporâneo com o clássico, com a coisa antiga, com a coleção... Inclusive, o seu Newton Carneiro é nosso cliente aqui. Ele só faz propaganda de vocês. Eu vou chamar os comerciais. Não saia daí que eu já estou voltando. Só dois minutinhos. Aguenta firme, Iades. Procura profissionalismo no seu cartão de visita? Um catálogo de altíssima resolução de imagens? Um toque criativo no seu convite? E qualidade em papéis de ofício, blocos fiscais, pedidos, duplicatas, cartazes, envelopes, folders, impressos em offset e formulário contínuos? Na Gráfica Maliris, cuidamos de tudo isso para você. Há 17 anos no mercado, oferecemos muito mais do que tradição. Oferecemos alta tecnologia, preços acessíveis e ótimas condições de pagamento. Entrega rápida e garantida. E, é claro, o melhor atendimento do mercado. Gráfica Maliris, há 17 anos, garantindo boas impressões. Celconcert, celulares e informática. Há 10 anos no mercado de Curitiba, com vendas e assistência técnica especializada. Profissionais altamente qualificados. Manutenção para o seu celular, computador, notebook, iPhone, BlackBerry, GPS, videogames, Câmeras digitais, Câmeras digitais, iPad e Nextel. Além de desbloqueio para o seu iPhone nacional e importado, BlackBerry, videogame e Nextel. Entre em contato através do nosso telefone, 3245-7655 e nos faça uma visita. E também compre pelo site www.meuceonovo.com.br Camargo Arte Em seu acervo, obras de autores nacionais. Mais de 800 modelos de moldura, entre elas, alguns padrões de exportação, espelhos, gravuras, móveis de estilo e móveis de emolição, luminárias, artesanatos nacionais e importados de várias regiões. Camargo Arte Itupava 644 com estacionamento camargoarte.com.br Bom, de volta aqui, um lugar ao sol, uma galeria de... Mais que uma galeria de arte, uma homenagem aos artistas paraense. Eu gostei desse slogan, viu? Você gostou? Porra, a Munira adorou. Eu falei, mas você vai pagar, minha filha. Eu vou tentar receber dela. Porque, pô, eu crio, eu dou as ideias, mas ninguém... Poxa, não é fácil. Bom, o negócio é o seguinte. Nós estamos aqui de fundo uma obra da Lilian, essa artista que o Edson... Liliany. Liliany, que o Edson acabou de falar, da Colômbia. É uma obra em... Bronze, prata e cromo. São três materiais diferentes. Três materiais fundidos em uma peça só. Bom, eu gostaria... Eu quero chamar a sua atenção para o seguinte. Aqui ele consegue aliar o ganho estético, espiritual, enfim, o que for, o que significar para você a obra de arte, mas você também ganha. Até nós explicamos, esses dias atrás, nós demos um exemplo daquele cavalo que nós vendemos, do Arthur Nizio. Isso, do Arthur Nizio. Foi vendido, eu estava aqui na época, eu estava comercializando junto com a Munira. Foi vendido na época por R$ 70 mil. Sim. Passaram-se quatro anos, nós vendemos a mesma obra por R$ 120 mil. Exatamente. Quem comprou ficou feliz. Em quatro anos ganha R$ 50 mil? Aonde que você... Não existe investimento mais forte. Então, o que a gente coloca? É você comprar aquilo que você gosta e ter uma garantia. Como assim garantia? Garantia é você comprar uma peça num formato 50, 60, um exemplo de quadros. Nós estamos falando de escultura. Mas daqui a dois anos, você trazer e eu pegar, no mínimo, no mesmo valor, para você adquirir uma outra obra. Isso é garantia. Porque hoje, infelizmente, não são todas as pessoas que dão essa garantia. Então, a gente faz isso. E a parte comercial, a dona Munira também está dentro, ela que dá o final, mas a gente tenta facilitar. Eu já vi você brigar pelo cliente. Isso eu acho maravilhoso. Não que a gente está aqui para isso, para lutar pela galeria, mas o cliente, para mim, é mais importante. Então, eu tenho que lutar por ele. Deixa ela ver. Agora nós dois vamos apanhar. Agora a gente vai apanhar junto. Agora nós vamos apanhar junto. O cliente é mais importante, porque a galeria depende dos clientes. Então, a gente está aqui para lutar. Você que precisa de uma obra de arte... E eu dei mais uma. O Edson, leva na sua casa. Põe na parede. Leva a escultura, dá toda a assessoria. Claro. Eu até estava conversando com um amigo meu agora há um tempo atrás. A gente faz exatamente esse tipo de trabalho. Até ele me deu uma ideia. Eu vou pensar nessa ideia. Vou pensar nessa ideia. Mas a gente já faz isso, de levar as obras na casa, a gente colocar as obras. Se não ficou bom, não tem problema. A gente traz de volta, encaixa até a gente acertar alguma coisa que fique bom para mim. Porque o prazer nosso não é somente vender o produto e ganhar dinheiro. É ver que o cliente ficou feliz. A satisfação do cliente. É por isso que eles voltam. O Nilton Carneiro, por exemplo, não para de comprar. Estou fazendo as matérias lá. Ele até faz, compra em outros lugares. A gente sabe disso. Mas a casa dele é um lugar ao sol. É aqui que ele faz as suas compras e ele sai sempre muito satisfeito. Antes de terminar essa matéria, eu gostaria de falar de um artista que nós não podemos deixar de falar, que é o... O Alf Viveri. O Alf Viveri. É um argentino radicado aqui no Brasil. Está há muitos anos aqui. Faz um trabalho excepcional em bronze. Eu quero só falar do Alf porque ele faz dos menores formatos, de 10 centímetros de altura, como os grandes monumentos também. As obras para você botar na externa, como piscina, os halls de entrada. Enfim, é um grande artista que eu gosto sempre de falar do Alf porque ele é muito ousado naquilo que ele faz e nos facilita. Nos facilita o trabalho quando se fala de escultura. Ele hoje, para mim, é um dos ícones da escultura. Um trabalho muito bonito, contemporâneo, um trabalho moderno. E eu acho que nós estamos nessa fase de quando se trata de escultura. De você poder oferecer alguma coisa de qualidade e que seja moderno. Então, está aí. Está dado o recado. Para a gente sair daquele tradicionalismo. Então, está aí. Para sair do tradicionalismo, venha para Um Lugar ao Sol. É o meu convite a você. E o cafezinho aqui não tem igual. E por minha conta também. Edson, obrigado. Valeu, um abraço. Eu que agradeço. Obrigado pela oportunidade, Alexandre. Tudo de bom. E nós vamos voltar novamente aqui para bater um papo com você. Obrigado, Alexandre. Um abraço. Não saia daí que a gente já volta. Você já conhece a churrascaria Tropeira Grill? Famosa pela tradicional costela fogo de chão. Mais de 20 tipos de carnes nobres. O delicioso feijão tropeiro, arroz a carreteiro, risoto de salmão, bacalhau gratinado e o filé molho madeira. Bifê de saladas com 30 tipos de frios. E a sobremesa. É só escolher. Venha provar o mais saboroso carneiro da cidade. Churrascaria Tropeira Grill. No coração do Batel, aberto de segunda a sábado, no almoço e jantar e aos domingos no almoço. Reservas pelo telefone 3343-1011. Centro Automotivo Ingo Hoffman. Pneus e serviços. Toda linha de pneus Michelin para automóveis, caminhonetes e motocicletas. Serviços de balanceamento estático e dinâmico. Geometria computadorizada. Suspensão, disco e pastilha de freio. Sistema de direção. Concerto e pintura de rodas de Liga Leve. Centro Automotivo Ingo Hoffman. Pneus e serviços. Em frente ao Shopping Barigui. No Ecoville. No Ecoville. No Ecoville. Camargo Arte. Em seu acervo, obras de autores nacionais. Mais de 800 modelos de moldura. Entre elas, alguns padrões de exportação. Espelhos, gravuras, móveis de estilo e móveis de emolição. Luminárias. Artesanatos nacionais e importados de várias regiões. Camargo Arte. Itupava 644 com estacionamento. Camargo Arte. 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 Camargo Arte.